Amigos e irmãos, para a comemoração de 12 anos da profissão do nosso pai Xangô, que vai acontecer no dia 19 de junho, às 13 horas, no Parque da Mota, em frente à Universidade de São Júlio de Estadeu. Vamos todos juntos, num ato de amor, de confraternização, de união, louvando o nosso pai Xangô, vamos todos juntos cantar em uma só voz. Calca a mecilha, Xangô! A mecilha, A mecilha, a mecilha, vem descendo a serra, vem e vem, vem anduar! A meцуha, vem descendo a serra, vem e vem, vem anduar! Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci. Ele deixou sua bebeira na rua, a outra desci.